Oi, oi oi oi, oi oi boidinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no Incógnito E hoje vamos ver se a gente vai achar aqui nossas imitações, minhas irmãs gêmeas aqui Então já tem alguns inscritos aqui comigo, então um beijo para todos vocês e vamos lá para a primeira partida Pessoal, vamos ver aqui o que eu vou ser e eu vou ser... Prisioneiro Cup... Cupi Cupi, parece que eu tô falando cupi cake Mas você é copy que é os Policiais, então vamos lá pessoal Vamos ver, a gente vai ter que achar todos os prisioneiros Que vão estar disfarçados De outras pessoas, e gente Tem até aqui uma pessoa vestida de Julia My Girl, ou seja, a gente vai ter Que procurar até as cópias Da Julia My Girl, isso mesmo Então vamos lá, eu tô super ansiosa Vai começar em 12 segundos E eu vou sair da jaula Nossa Nossa, vamos lá Aqui já tem uma que não tá disfarçada Que é a Esther, então a gente vai pegar ela Porque ela não se disfarçou Aqui ó, também não disfarçou Gente, quando vocês forem jogar esse jogo Vocês tem que se disfarçar de alguma coisa E olha aqui, tem várias Julia's My Girl Meu Deus, será que alguma dessas é alguém? Gente, eu não sei Se eu escolher errado, eu perco vida Olha eu aqui Será que alguém vai se vestir de mim? Ai meu Deus, gente, eu tô com medo Quem será? Eu tenho que ver as pessoas Que tão mais suspeitas, né? Só que pra mim todo mundo é suspeito Até esse... Essas caixas aqui são suspeitas pra mim Peraí, que eu vi Eu vi alguém se trocando Menininha Ela tá correndo rápido demais Ela tá correndo rápido demais Eu sabia Eu sabia Vem cá, mocinha Pera Ela não era? Eu não sei, gente Eu vi Eu não sei Tô perdida Tá, peraí Tem alguém correndo Muito suspeito Ai, gente Todo mundo é suspeito Aqui nesse jogo Sério Não dá de saber quem que não é Tá, alguém foi eliminado A gente tem que cuidar Quando a pessoa troca de skin, né? Que vai soltar o punzinho Mas quem que é prisioneiro nisso aqui? Eu não sei Julia My Girl 1 Julia My Girl 2 Vocês estão muito suspeitas Vamos lá Opa Eu vi Eu pulando Eu vi Eu vi na taxa panda Eu vi Não dá de... Eu sabia Porque As cópias Elas não podem pular, gente Boa Matei minha cópia Isso é muito estranho, né? Mas vamos lá Cadê o polvo? Uma hora acaba o disfarce Então Quem será? Eu tô... Eu vou cuidar quem tá de mim Porque Se fosse eu Eu teria me escolhido Aquelas, né? Hum... Ai, gente Eu não tô vendo nada Eita, uma policial morreu Ela tentou demais E agora, gente? Tem um minuto Tem um minuto Menos de um minuto Quem que tá suspeito, gente? Se vocês virem alguém aí Que eu não vi Desculpa Que eu sou cega Gente, é muito... Ah lá Ah lá Júlia 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 My Negrão Eu vi Eu vi Ai, gente Não posso perder ela de vista Ai, gente Ela tá correndo muito Ai, que raiva Eu não tô conseguindo Vem cá Vem cá Vem cá Aqui 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 Não vai me fugir Aê Eliminamos E os cópias ganharam Boa, gente Boa Conseguimos E olha só A gente A gente conseguiu Nos últimos 27 segundos Conseguimos Então bora lá pra próxima partida Vamos lá O que que será que eu vou ser Eu nunca joguei nesse mapa da Da biblioteca Não sei o que que é direito Eu sou prisioneira Ainda bem Porque agora sim eu quero Eu quero me disfarçar E eu quero me disfarçar de Júlia Manigirl Porque Tá, temos um guardinha Gente, que quadro é aquele? Tem um guardinha de bigode Como assim? Vamos lá A gente precisa Pegar as cópias Ai, gente Na verdade Se eu não achar A Júlia Manigirl Eu vou pegar qualquer uma Aqui 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 Opa Ai, meu Deus Ai, essa Júlia Tá meio diferente agora Já não tá mais tão Júlia Manigirl Parece uma mistura, né? Mas ok Ou eu vou virar eu Eu vou virar eu He he Ai, gente O que que vai dar nisso? Acho que os cópias Já tão Já tão vindo Tá, deixa eu começar a andar A andar como um Uma pessoa que não é de verdade Eu tenho que ficar cuidando Pra ver a hora que acaba Quando eu vim policial Eu tenho que dar uma andadinha E parar E eu quero pegar essas moedas Ai, como é que é? É que Tá, minha vida eu acho que tá acabando, né? Ou não Ai, meu Deus A policial tá ali Aqui, aqui Tá, eu virei uma pessoa Que eu não sei quem é Mas ok Eu quero moedas Aqui Finge que tá de boa Finge que Anda pra um lugar aleatório Não Não, 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 não Gente, ela me pegou Não E eu tava vestido com a skin dela ainda, gente Ah, perdi Mas bora lá pra próxima Pessoal, eu sou aqui uma prisioneira E vamos lá Estamos aqui no supermercado E vamos ver aqui A Julia Aê, agora eu virei a Julia, gente Vai ter várias Júlias Mine Girls Espalhadas pelo mapa E vamos lá Agir naturalmente E os policiais vão vir agora Vamos lá, gente Ó, tem que dar aquela andadinha Uma paradinha Uma andadinha E uma paradinha Então vamos lá Peraí Aquela ali Aquela ali, ó Eita, mocinha Se veste Meu Deus, gente E eu quero moedas Eu não sei pra que que servem as moedas Ah, isso aqui, gente É muito bom Porque você A tua vida aumenta Melhor Tipo, você vai ficar vestido Por mais tempo, né Então vamos lá Deixa eu pegar Nossa, ali tem vários, gente Deixa eu pegar essa moeda Aqui, ó Isso aqui é muito bom Aqui tem muito policial Vamos disfarçar Vem aqui pra esse Ó, já pega esses dois aqui Anda um pouco Para Anda um pouco Para Nossa, ela não me viu, eu acho Ai, meu Deus Gente, eu fiquei em silêncio por um segundo Porque eu vi que ela me viu Aí, né Faltou palavras Nossa, eu tenho que disfarçar um pouco mais Que eu tô bem mal disfarçada Ai, meu Deus Gente, eu tô com medo Eu tô com muito medo De eu ser pega E minha fantasia vai acabar Não Meu disfarce Quer dizer Gente, eu tô com muito medo Sério Os policial dois já quase Quase me mataram Então Eu tô bem complicada aqui Eu vi alguém ali trocando de roupa Meu Deus, gente Será que a gente vai conseguir ganhar essa? Eu não sei Eu sou muito ruim como escondedora, né Eu sou mais boa como pegador Então, né Porque eu sou muito ruim em disfarce Juro Deixa eu Eu nem tô disfarçando Pra falar a verdade, né Eu tô me esquecendo Que eu tenho que agir naturalmente E não tá dando certo E tem uma eu parada ali Oi, eu Tudo pão Ai, meu senhor Amado Gente O que vai acontecer aqui? Eu não sei Deixa eu ir pra lá Ali, olha Tem uma coisinha dessas Pra eu pegar E disfarçar, né Então vamos lá A gente tem 38 segundos Se a gente conseguir 38 segundos Já deu boa, né Mas vamos lá Deixa eu pegar mais uma energia dessas Aqui Pra garantir, né Ah, tá Eu tô full de energia Aqui, agora eu já não tô mais Ai, não consigo pegar Tá Falta 23 segundos, gente Será que a gente vai conseguir? E hoje eu não sei Eu não sei Eu só sei que eu estou aqui, né Viva a linda da Silva 11 segundos 10, 9 Ah, deixa eu pegar uma moedinha Aproveitar que tá acabando o tempo Que agora, né Eu acho que é difícil alguém pegar a gente E tá vindo policial aqui Nossa, gente Que susto Que susto que eu levei Boa, gente Conseguimos Vamos lá Pra próxima Pessoal, eu sou aqui um prisioneiro Então bora lá E dessa vez Eu vou ser esse menino Se eu conseguir alcançar ele Já não quero mais Já não quero mais Fugiu de mim Não, eu quero ser Eu quero ser esse menininho Por quê? Porque ninguém vira ele Tipo Ele é mó isoladão Então Se eu for ele A chance de alguém pegar Eu não sei Enfim Enfim, né Vamos lá Pessoal Acho que os prisioneiros Já estão à solta E eu estou com medo Tem quatro Prisioneiro não Policial, né Tem quatro policiais E cinco Prisioneiros Nossa Eu confundo tudo, né Porque eu sou uma panda Gatinha fofa Foi eliminada Meu Deus Então tem pouca gente aqui Deixa eu pegar essa coisinha aqui Né Pro meu disfarce Não acabar Meu Deus Tem uma policial ali Tem uma policial ali Ande normalmente Finge Já que é um cidadão de bem Vamos lá Ai meu Deus Tem um policial vindo Ai disfarça Para um pouco Para na parede Porque parar na parede É bem nada a ver, né Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Gente, vocês viram isso? Eu não sei se vocês viram isso Mas isso foi tipo Muito arriscado Eu juro Ela quase Quase pegou em mim Quase Meu Deus Meu Deus Policial 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 Desiste Desiste Ah não Gente Eu morri Ah gente Ela me pegou Vou chorar Meu Deus Tem duas Julia's My Girl Socorro Ah, então por isso Tem duas Julia's My Girl Gente Tem a Julia's My Girl Mais normal E tem a Julia's My Girl Que é um pouco diferente Porque ela tem uma preguiça nas costas E essa máscara E esse rostinho diferente Mas meu Deus do céu Temos Julia Nossa Da onde surgiu essa vaca Mas é só Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal Um beijo Um salve pra Aninha Pra Estela Fofa Pra Gatinha Fofa Kawaii Pra Juscelade Mine Mulher Pra Mariquiti Cat Pra NatGamerBR Pra Pandinha17029 Pra SDR Lorena WalafilarLealYouTuber Acho que é isso Desculpa se eu falar errado 14 Um beijo Para todos vocês E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho